O que esperança vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Fé possuímos que Jesus nos dá Fé na promessa que nos fez Eis que o tempo logo vem E as nações daqui além Vem alerta vão cantar Aleluia, Cristo é Deus O que esperança vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Amém 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 Amém